O Cegos do Mundo Já não faz sentido Amar, amar de forma sentida Amar a todos e amar a vida Amar em mim e ser amado Quem ama assim já não faz pra Amor dá de ser amor verdadeiro Não há a meu ver igual ao primeiro Há pois que tirar da vida partir E recuperar o amor perdido Amar, amar de forma sentida Amar a todos e amar a vida Amar em mim e ser amado Quem ama assim já não faz pra Aos amores que tive Dei tudo de mim Amando-se vive Eu vivo assim As nossas crianças vamos ensinar A terem esperanças Para melhor amar Amar, amar de forma sentida Amar a todos e amar a vida Amar em mim e ser amado Quem ama assim já não faz pra Amar, amar de forma sentida Amar a todos e amar a vida Amar em mim e ser amado Quem ama assim já não faz pra Amar em mim e ser amado 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 Amar em mim e ser amado